Quero saudar os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que me abençoaram. Noites de Deus, a vida no meio dos louvores que nós estamos sentindo aqui no meio, no meio do nosso Espírito Santo, Senhor, no nosso meio. Amém. Foi o que eu e o que a irmã Maria que vão se cantar, fala da perna e o escândalo de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos certos pães, o porquê ou talvez, mas a permissão de Deus em nossas vidas. Amém. 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 Amém.